Vamos aprender o seguinte, quando você vai fazer uma venda, você tem que entender se o nível de contato do teu vendedor ou de você com o cliente vai ser um low touch ou um high touch. Vamos entender o que é isso. Se você faz uma venda de ticket barato, ticket baixo, ticket baixinho, você não pode atender uma pessoa a cada uma hora. Você tem que atender um monte de gente e fazer a venda no volume, porque senão você não ganha dinheiro. Então o nível de contato do teu vendedor ou seu com o seu cliente tem que ser low touch. Ou seja, você não pode ter muito contato com ele. É uma coisa no WhatsApp ali, manda o link, a pessoa compra, ou então a pessoa chega na loja, você já entrega o produto, explica razoavelmente ali o produto, já manda ela para o caixa. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Por quê? Porque não dá para perder muito tempo, porque não é uma coisa baratinha. Tem que ter giro, tem que ter muito giro, tem que ter muita gente comprando para daí você ganhar no volume. Então isso é o nível de contato low touch. Low touch significa baixo, L-O-W, L-O-W, low touch, baixo contato. Agora, se você vende um serviço, por exemplo, de alto ticket, high ticket, não preço alto, um high ticket. E você, é uma venda complexa, tem muitos detalhes, tem muitas nuances, a pessoa pergunta muita coisa, não dá para você fazer uma venda de vamos, 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 próximo. Não dá. Por quê? Porque ali o ticket é alto. Então você tem que ter uma venda high touch. High touch é você ficar uma hora conversando com o cliente, aí ele vai para casa pensar naqueles benefícios, aí no dia seguinte você liga para ele, faz um follow up. Aí depois você manda um artigo para ele que mostra o resultado que um cliente da sua empresa teve. É high touch, aí você faz uma visita. Quanto maior o ticket, maior o nível de contato que você tem que ter com o cliente para fazer a venda acontecer. A não ser que a tua marca seja uma marca extraordinária, seja Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, a pessoa decide comprar, vai numa concessionária, tem uma conversa com o vendedor, que até pode demorar um pouquinho, mas a pessoa já meio que chegou comprada, ela já sabe o que ela quer. Daí o nível de contato é mid-touch, ou seja, um médio contato. Low touch, produto barato, rapidez, giro, volume. High touch, produto com o ticket mais alto, tem que se demorar na venda para gerar maior valor naquela venda. Para a pessoa ter as necessidades ouvidas e entendidas pelo vendedor. O low touch, baixo contato, muito giro, você tem que colocar muita gente ali e tem que ser vendedor. Que até seja barato, inclusive, o preço, o salário daquele profissional tem que ser barato, tem que ser baixo. E o high touch tem que ser uma pessoa mais qualificada. Só que existe um meio de caminho aqui, que é onde eu gosto muito, que é o mid-touch. O mid-touch é você administrar muita gente, não tantas quanto o low touch, mas muito mais do que o high touch. E gerar um valor necessário ao longo do tempo, uma venda que demora um pouco mais. Como que você faz isso? Usando tecnologia, o WhatsApp. O WhatsApp é a melhor ferramenta para você fazer uma venda mid-touch, ou seja, gerar valor quase tanto quanto o high touch, mas atender muito mais pessoas do que o high touch atende. Mais, menos pessoas do que o low touch. Aqui nesse meio de caminho aqui, a venda pelo WhatsApp, ela é muito eficiente, porque você atende mais gente, gera mais valor, consegue vender um ticket mais alto. Não tão alto quanto o high touch, mas com nem tanta gente como o low touch. Mas você tem um meio de caminho interessante. O produto, quantidade de vendas e ticket médio fica bom. Não pouca gente com ticket alto, nem muita gente com ticket baixo. Aqui no meio, no mid-touch, o produto, a multiplicação, produto parece produto físico. Não, a multiplicação da quantidade de vendas pelo ticket médio, ela é legal. Você vai fazer isso com auxílio de tecnologia. Por quê? Porque no WhatsApp você consegue mandar áudio, vídeo, texto, imagem, consegue até fazer uma ligação. E isso aí faz com que a venda fique muito mais rica. E outra, você consegue encaminhar vídeo, encaminhar áudio, encaminhar imagens. Então você vai ter um grupo com os teus vendedores, que ali você coloca todos os recursos, argumentos, depoimentos, foto de antes e depois do sofá, da limpeza do sofá. Você coloca ali textos já prontos, você coloca áudios prontos que você gravou, você é dono, dona da empresa gravou, que o teu vendedor vai falar só o seguinte, olha, o dono da empresa aqui, ele gravou um áudio, que eu acho que você vai explicar melhor sobre esse produto. Deixa eu te encaminhar o áudio que ele gravou. E aí o vendedor encaminha, mas já está tudo no repositório. Ou seja, ali de recursos, um grupo silencioso só com os vendedores. Então com isso daí, você consegue aumentar a eficiência do teu vendedor. Então ele consegue atender bastante gente, não tanto quanto um low touch, que é um giro violento, tipo lojas americanas, né? Lojas americanas, dia das mães, tipo muita gente. Mas ele consegue vender a um ticket mais alto. Um ticket não tão alto quanto o high touch, mas um ticket razoavelmente alto. Mas com produtividade. Você vai colocar uma ferramenta de WhatsApp, de mensageria, como Octodesk, como Chatguru, como Clixap, tem um monte. Vai colocar uma ferramenta de mensageria de WhatsApp para você controlar e para você aumentar a produtividade do teu vendedor também. E aí você consegue fazer muitas vendas ali no Meditante. Obviamente que nem todas as vendas começam e terminam no WhatsApp. Se você vai vender um apartamento, não dá para você fazer o low touch e nem dá para fazer o mid touch, tem que ser high touch. Mas a venda pode começar no WhatsApp, no mid touch. Por quê? Porque ali você qualifica o lead. No WhatsApp, você faz duas, três, quatro perguntas para ele. Dependendo das respostas, você transfere ele para o vendedor de high touch, que é o corretor, que vai fazer visita, que vai entender as necessidades. Mas aí você transfere o cara que já está pronto, mais pronto para comprar. Já está mais aquecido, que já é mais qualificado, que é mais pagador, que tem a necessidade, tem o budget, tem a urgência. E isso daí é que... Budget significa orçamento, né? Isso aí faz com que quando você passe do mid touch para o high touch, você consiga entregar leads mais qualificados para o vendedor, que vai investir muito tempo naquele lead. Então o ideal é que ele venda numa taxa de conversão muito maior. O WhatsApp faz isso. Ou então, você faz a venda pelo WhatsApp, só que depois disso, você mantém uma comunicação muito mais low touch, com pouco tempo, mas você já vendeu, aquele cliente já conhece você. E você manda uma mensagem, você manda um e-mail para ele, você manda um áudio. É uma comunicação low touch. Ou seja, uma comunicação de baixo contato, mas o cliente já comprou de você, já confia em você. Então agora, você consegue vender mais para ele, ou consegue vender para mais clientes, gastando pouco tempo. Porque agora você está administrando a base de clientes, lá no low touch. Quando você entende esse conceito de baixo contato, médio contato, alto contato, low touch, mid touch e high touch, você consegue administrar melhor as suas vendas, e aí você não vai precisar dedicar muito tempo, high touch, para um cliente que não é pagador, ou dedicar pouco tempo, low touch, para um cliente que é altamente pagador. E aí, com isso, você consegue ter uma gestão de vendas muito mais eficiente e lucrativa. Ok? A gente se vê na nossa próxima aula. Responde uma coisa, o teu time comercial faz todas as vendas que a sua empresa de fato poderia fazer, ou você sente que você perde venda? Se você sente que você perde venda, eu tenho uma novidade para você. Eu vou dar a segunda turma do workshop Scripts que Vendem, que vai ensinar você a criar scripts de vendas matadores para o teu time comercial. É um workshop de dois dias ao vivo, online e comigo, por apenas R$ 97. Foi o seguinte, clica no botão que tem algum lugar nessa página para saber mais. Vamos lá.